Oi, eu sou o Thiago Reis e galera, eu saí dos carros e agora eu estou no meu mundo, meu parceiro. Você está dentro da minha bolha, moceira. E eu tô fora do meu mundo. Molecado, é o seguinte, eu chamei o Coronado hoje pra fazer um... Um racha, mano, entre uma MT-07, uma moto de 689 cilindrada, e amarra contra uma BMW S1000 RR. Uma das motos mais fortes, tirando a H2, né, que agora chegou aí na casa. Essa aqui é a segunda moto mais forte da casa, galera, é uma moto com mil cilindrada, com toda a tecnologia que você imaginar. Realmente é uma moto de corrida que, inclusive, cadê eu? Felipinho! Felipinho! Venha aqui, por favor. Certamente, como é que você está? Eu estou bem. Venha aqui. Olá, o que é? Isso é o Coronado. Essa é a moto de corrida. Essa é a moto de Niker. Deixa eu te falar, isso aqui é ou não é uma moto de corrida? Sim, é um rato de corrida. Sim, é, você fala inglês? Sim, sim, eu também. É bom te conhecer. Não é que não. Isso é muito bom. Juntos. Deixa eu te falar, sem zoeira, é uma moto usada ou não é usada para corrida de verdade? Eu corro uma dessa, tio. É uma moto de corrida. Você corre com uma MT-07? Tá louco! Tá vendo? Não tem como. Então, Coronado, você pode não ser piloto, bracinho de Tino Anossauro Rex, mas você está com uma moto de corrida. Eu já piloto até mais ou menos. Não estou com uma moto de corrida, estou com uma moto com 300 cilindradas, quase a menos. Então, Filipinho, é o seguinte. É uma moto bem torpuda. É uma moto torpuda, isso. Eu quero chamar o seguinte, eu quero que eu te segure a minha moto só para ela não empinar, que eu vou enrolar o carro e soltar mais uma vez. Enfim, Coronado, muda na tua moto. Eu vou ir, depois se você achar que um piloto merece a sua atenção na tua moto, aí você vai ter uma moto de corrida com um piloto de corrida de verdade. Se eu ganhar a primeira, aí eu vou todas para destruir vocês, de raiva. Mas se eu perder a primeira, eu vou usar o meu piloto. Tá bom. Assim, eu estou brincando, mas pode ser que eu perca. Eu acho que sou Tec e carro. Se eu sou top 100, ele leva. Sem moral, hein, Coronado? Sim. Cara, então deixa o like e vamos ver o que uma MT-07 é capaz de fazer com uma BMW de corrida. Tec, vamos lá então? Bora, vai lá. Vamos ficar aqui. Tô na contenção que o pau vai quebrar, pai. Vamos ali que eu vou dar a largada. Vamos, Curitiba, não. Aí, ó, quero dar uma volta com essa moto hoje aí, ó. É, que boida. Mostrar minhas habilidades. O bagulho é massa, hein, mano? Bicho, é filha da mãe, né? Será que eu vou aguentar se fazer uma arrancada, mano? Olha que medo dessa moto. Mano, você enrola o cabo e ela quer ir para trás. Juro que eu tô com medo de cair, mano. Tô indo para o todo ou nada. E aí, essa hora largada aí, mesmo esquema? Mesmo esquema. Pã, pã, pã. Vamos lá, coronado! Bora! Nossa, passou na última. Você viu como que o piloto é ruim? Você tá louco. Só ganhou porque tem força. Não adianta. E eu saí bem depois, fi. Só enrolei o cabo em primeira. Nossa, esse bagulho é forte demais. Não dá nem graça. Enquanto isso, tá tendo um show de wheeling aqui. E carro passando no meio. Rapaz, tá um perigo. O bagulho tá louco. Troca de tiro. Não, eu soltei a mão um pouquinho, viado. Ele veio e buscou ainda. Sorte que a moto é muito forte. Zé, você levou a sorte que essa moto é muito forte. Buscou. Não, mas eu dei uma soltadinha. Eu achei que você não ia buscar, viado. Agora eu vou... Vai lá, acaba com ele. Mata ele. Mata se não... Enquanto isso, nos comerciais, show de wheeling. Foi esse. Eu busquei muito ele. Dei uma desaceleradinha, olhei pra ele, a moto chegando, eu falei, não. Não, perdi, viado. Não, agora eu vou acelerar tudo, agora. O Thiago falou que na hora eu dei uma mão pra ele vir. Viado, mano, buscou eu, vei. Mano, não adianta, droga. Não adianta. Isso aqui é a RoboZop, velho. Eu não acredito, viado. Mano, ele sai muito na frente, que a arrancada do Thiago, ela é muito boa. Ele é muito piloto mesmo. Uau! Viado, o Bocuio tá buscando no final, viado. Você perdeu todos os rachas que teve hoje. Acho que não dá, não, hein, velho. Viado, você tá buscando nido, mano. Tá vendo? Você tava com medo e tá ganhando. Vamos, 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 a última. A sua arrancada é muito boa, mano. Viado, ele tá ganhando. Lá no finalzinho ele passa. Mas pra mim isso aqui já é muita coisa, mano. Que é meu primeiro racha, rapaziada. Isso é louco. Muito legal, de verdade. Ó, terceira e última puxada. É, não dá, mano. É, não dá, mano. É, sim, não dá, hein. Tava com medo, viado. Foi nervoso aí, ó. Muito gostoso. Tranquilo, foi sim. Sente aí. Massacrado. Não, não. Não, não, não. Deixa pra chamar o dia da revisão. Ponto novo, de caralho. Vamos lá na frente. Tá liberado. Irmão. Perdi, mano. De novo. De novo, velho. Isso tá difícil, velho. Tá bom, você tá indo pela diversão. Você tem que precisar de um piloto. Tem que dar uma volta. Não, uma volta. Rapaz, do céu. Tá vumeiou, é tudo. Não, mano, não dá, viado. Não dá. Eu saio na frente e... Mano, você vem buscando. Lindo. Lindo. É muito rápido, né, mano? Mano, mas é só enxergar a primeira. É uma... É uma... Mota de 689 cilindrada contra uma de mil. É. Você tinha que ganhar. Por que que nós tava achando que você ia perder? Pela tocagem. Pela arrancada. Mas a moto fez o serviço dela. Ela busca, mano. Buscou o bagulho, irmão. Gostou? Acho que tá muito rápido. Eu tô mais feliz que você ter ido. Em vez de ter pedido pra alguém. É, só porque perdeu, mano. É. Porque mesmo que perder, é uma açaí. É. Uma açaí. É, uma açaí. É, meu primeiro raço. É, meu primeiro raço ganhou. Cadê o próximo concorrente? Aí, ó. Já cresceu a cabeça. Aí, ó. Já cresceu pra cabeça, já. Cadê, cadê esse novo vermelho? Mas, molecada, tá aí. Você gostou do vídeo, mano? Infelizmente, a MT não deu. Mas tem outras motos, né, Té? Com certeza. Com certeza. O pai vai lançar uma moto nova esse ano. Ah, né? A altura. De ganhar de uma S1000, fechou? Se você gostou do vídeo, deixa o like. Tamo junto. Valeu. É, meu primeiro. E... Uh! Um rato de moto.